Fala, gurizada! Preso aqui no trânsito de Belém, indo para o trabalho, mas quero contar uma notícia para vocês. Hero é a marca indiana que já foi Honda no passado, que tem parceria com a Harley Davidson, e de acordo com o meu amigo Bill Motocas, está confirmada para o Brasil. É, americano, é isso mesmo. Com essa confirmação, nós temos agora quatro marcas indianas confirmadas aqui para o Brasil, meu filho. Temos aí a Royal Field, que inclusive tem lançamento de moto hoje, da Super Meteor, que está acontecendo na live lá no canal à noite. Nós temos a Bajaj, a Bajaj, indiana Bajaj, confirmadíssima. Nós temos também confirmada a TVS, que tinha parceria com a Dafra e acabou rompendo essa parceria. E agora nós temos trazido informação de primeira mão aí para o meu amigo Bill Motocas, a famigerada Hero Motocorp. É, meu amigo, se você não conhece a Hero, saiba que na Índia é uma das maiores marcas produtoras de motocicleta, em um país com 1.4 bilhões de pessoas, estão produzindo muita moto. Tem uma parceria de longa data com a Harley Davidson, inclusive ela produz a X440, que é uma moto que foi lançada pela Harley Davidson para o mercado indiano. E tem uma moto que serve muito aqui para nós, tá? Que é a Maverick. Vou falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes, quero pedir para você o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Então, deixa um like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente aí, americano. E outra coisa, se você quiser e se você puder, participa do sorteio da minha moto, essa linda Harley Davidson Street Glide, a Mosquinha Varejeira, meu filho, é só entrar nesse QR Code que está entrando aqui na tela, ou você simplesmente pode entrar no link que está na descrição desse e de outros vídeos, beleza? Bora para o vídeo. É, americano, o negócio está mudando, hein? Vamos falar a verdade. De acordo com o Bill, né, inclusive o vídeo está lá no canal dele, foi publicado ontem, domingo, né, dia 7. Hoje são 8 de 4 de 2024, para você que está assistindo lá no futuro. De acordo com o próprio Bill, a Hero, né, tem um projeto aí de se estabelecer no Brasil, muito em breve, inclusive de acordo com ele também, foi contactado um empresário aí do ramo de motos já, que tem outras marcas, né, imagino quem seja, e falou para ele diretamente que está fazendo reuniões com a Hero e que está definido já essa vinda para o Brasil, né, não tem muitos detalhes de quando seria, mas de que ela viria para o Brasil e certamente com operação de montagem, né, porque é a forma que as empresas têm de sair aí, de conseguir uma isenção fiscal, né, lá na Zona Franca de Manaus, produzindo, montando as motos lá com os kits CKDs, né, que a gente conhece como Completely Knocked Down, são os kits CKDs. E aí, cara, eu vou falar para você, abre-se uma possibilidade de vários modelos de motos, né, não só motos na casa aí das motos street, né, que competiriam diretamente com a Honda, mas também de motos que se aproximariam mais de roadster aí, como essa própria Maverick, que foi lançada recentemente, né, uma moto com 440 centímetros cúbicos. Dá uma visitadinha no site da Hero Indiano, que você vai ver vários modelos de motos lá. E a discussão maior é de que, aparentemente, as marcas chinesas começaram a realmente se interessar muito pelo mercado brasileiro, né, e o que pode ser que impulsionou isso aí? Cara, essas marcas já competem no mercado mundial, né, elas têm as suas operações estabelecidas enquanto matriz lá na Índia, obviamente, onde é um mercado extremamente importante, porque é um mercado grande, né, assim como é o mercado chinês, dado ao número de pessoas que vivem nesses países, né, que são números que ultrapassam a casa aí dos um bilhão de pessoas, né, então é muita gente, então existe um transporte de duas rodas bem, vamos dizer assim, intenso, né, e necessário também para que as pessoas possam se locomover. Então, cara, essas marcas começaram a olhar para o Brasil e quando uma veio, né, primeiro veio a Royenfield, lá no ano de 2017, depois nós tivemos aí a entrada da Bajaj, né, que já está com a sua própria unidade Fabril lá na Zona Franca de Manaus, e certamente outras, né, que estão aí se estabelecendo, como a TVS, como a própria Hero aí, que anuncia a vinda aqui, não é uma informação oficial ainda, mas é uma informação extra-oficial de que a marca estaria se estabelecendo aqui no Brasil. De certa forma, eu acho que a gente só tem a ganhar, né, americano, porque um mercado com mais opções, né, um mercado com concorrência, vamos dizer assim, ele acaba entregando um produto final onde o preço, ele faz toda a diferença, né, entre essas marcas, elas certamente vão competir pelo preço no mercado inicialmente, né, que é exatamente o que acontece aí com as motos novas, né, e obviamente todo mundo está de olho também no mercado da Honda no Brasil, né, que chega aí 72% de participação de mercado, né, eles vendem 72% das motos aqui no Brasil, ultrapassam a casa de um milhão de motos todos os anos, e certamente isso chama muita atenção, né. Pra nós, eu acho que a gente só tem a ganhar, né, americano, porque acaba que no final do dia você tem a opção, né, todo mundo, né, quem está no mercado das motos street, né, que são as motos que eu trabalho, quem está no mercado das scooters, né, que se interessa pelas scooters, que é um segmento que só cresce no Brasil, vamos dizer assim, e também quem está no mercado das motos clássicas, as roadster e custom, né, que têm ganhado força aqui no Brasil. E você, o que você achou dessa história toda? Conta pra nós aí, deixe seu comentário no vídeo, e hoje à noite aparece na live lá, que vamos fazer a live do lançamento da Super Meteor 650, finalmente, né, americano. Chegou até aqui, americano? Deixe seu like no vídeo aí, excelente semana pra você, tá, deixa um comentário, se inscreve no canal, não esquece não, pra dar aquela moral pra gente, beleza? Um abraço pra você e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, americano de Araque, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara, que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista, e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor, é isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso, e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante, e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera, pra você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.